E aí galerinha que assiste o meu canal tudo beleza com vocês pessoal antes desse vídeo começar eu peço que vocês metem o dedo no like aí e deixe o like para ajudar o vídeo entendeu compartilha se inscreva isso você não foi inscrito ainda no canal compartilha com seu amigo beleza pessoal seguinte nós fizemos essa motinha aí na terça-feira hoje é sexta mas porque do que hoje que você vai dar uma volta nela não limpei peneirinha não andei a não ser aquela volta que eu mostrei no vídeo encostei a moto ali ficou chovendo direto pessoal sem parar mesmo e aí não tem como a gente regular não adianta nada entendeu álcool é complicado vocês já sabem que álcool já é complicado ainda mais com chuva né e agora que eu ia sair que o tempinho tava mais ou menos já começou chovendo de novo né tem uma novidade grande para passar para vocês aí nesse vídeo já irei começar a falar também e a gente vai dar uma volta nessa moto aí só que daqui a pouquinho né deixar passar mais esse tempinho aí começou a chover de novo né uma garoa mas aonde a gente vai provavelmente vai tá chovendo mais vamos dar uma volta nela vamos ver como é que vai ficar antes eu quero dar uma ligada para vocês será que eu vou conseguir ligar pessoal não liguei ainda não ó tá não liguei mesmo tá aqui tá gelada até para falar a gente falar verdade mas eu não sei se eu vou conseguir ligada vamos ver aqui será pessoal que sem acelerar também é como eu falei no vídeo anterior galera a moto ela liga acelerada e vai caindo olha aí ó ó cheirinho ó cheirinho de álcool bom pessoal que cheiro de álcool top né cheirinho de álcool é muito bom galera muito bom mesmo deixa eu cheirar de novo e ela vai caindo a rotação aos pouquinhos aos pouquinhos ela vai descendo a rotação não é que pegou ó galera na primeira praticamente na primeira pedalada aí ó vai acabar caindo aqui ó o espaço aqui é bem pouco pessoal deixa eu desligar aqui já deu para ver que vai funcionando né tá funcionando bem é igual aqueles 70 que nós fizemos aí Dudu o cara falando comigo Dudu a moto tá pegando tá pegando igual igual uma doença ruim mas tá aí pessoal vamos dar uma voltinha nela já já eu tenho uma bolsa aqui ó eu vou levar deixa eu mostrar para vocês o que que tem dentro dessa bolsa vocês não vão acreditar não vocês vão ficar curioso para saber olha que que tá aqui dentro olha olha aquela Dori minha é aquela Dori minha vocês não tem noção do que que eu vou fazer olha aqui quem tá aqui por baixo dos panos também olha olha aí quem tá por baixo da nas parada aí do mesmo jeito que chegou relação 28 peão 17 né vamos que vamos vamos lá pessoal aos pouquinhos ela vai já diminuindo ó vai diminuindo a aceleração ainda tá chovendo ainda pessoal galera sabe por que que a moto às vezes ela dá esse esse tranco logo quando vocês passam a marcha de manhã cedo tô indo ela acontece isso galera porque tem algum disco de embreagem queimado entendeu aí acontece isso daí da gente às vezes colocar 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 a marcha ela dá aquele dá aquele tranco choveu pessoal tá com muita poeira na pista os carros passando levanta muita poeira tá com uma faltinha de alta dá para sentir acertar um pouquinho embreagem que tá bem embaixo tá com uma faltinha de alta mas tá gostosa demais para andar pessoal na baixa ela tá excepcional para andar deixa eu aumentar um pouquinho a lento dela aqui eu tinha baixado então dá para sentir galera que você dá a mão ela segura um pouco entendeu ela vai saindo aos poucos sai cachorro aí dá para sentir que ela tá com uma faltinha de alta ela já estava bem fina com um pino de dois né então nós mudamos para para a vira da 160 ou seja o pistão já desce mais já captura mais mais ar né já puxa mais ar então precisa de mais combustível para misturar ela está muito boa para andar pessoal muito boa para andar mesmo o engraçado de tudo pessoal é que quando a gente faz uma moto que a moto ponteiro não sobe que a moto fica ali no 80 100 ali a moto não vai o pessoal fala que a moto está chocha quando a gente faz uma moto que a moto sobe ponteiro aí a galera reclama rapaz você está doido eu não sei não mas a bichinha está indo bonita galera a embreagem dele está lascada a embreagem dele já era essa embreagem ele vai ter que trocar essa embreagem ele vai ter que trocar pessoal você viu como que o ponteiro vai rápido demais na moral aparece que a gente está rodando devagarzinho mas não está não pessoal a câmera gopro ela mantém uma estabilidade praticamente quase 100% galera nós vamos no ramon porque eu vou mandar ele soldar novamente o meu escapamento viu hein você quer um marimbondo ela ainda está um pouquinho gorda na baixa ainda está vendo vou mandar ele soldar esse escapamento que eu vou botar o protótipo para rodar dia a dia é isso mesmo vou botar o protótipo vou mudar vou mudar a configuração do motor dele nós vamos andar com ele no dia a dia vou montar ele todinho vou ter que arrumar umas peças aí de 99 deixa eu aumentar um pouquinho que eu diminui então se não tiver um afogador de início fica assim mesmo vamos lá no nosso mano ramon nossa galera que poeirado essa é a embreagem dele aqui essa é a embreagem dele aqui já foi essa é a embreagem estava rodando enforcada galera ela rodou enforcada olha que bom galera já deixamos ali o nosso mano zoe é ramon vai você está gravando você está piscando está gravando né galera olha que folga desse camarada olha meu amigo no meio da rua e aí o que acontece pessoal vamos vamos arrumar a roupa aí do do protótipo e a gente vai rodar com ele galera a gasolina está muito caro já vai para oito reais praticamente na nossa cidade você está doido tem cabimento uma coisa dessa não a baixa dela pessoal eu posso até dar uma afinadinha até mais um pouco a baixa mas a alta eu vou ter que melhorar tá isso também aqui pessoal talvez pode ser embreagem também já está deslizando na força da moto eu tenho que olhar a vela lá que a vela quem vai dizer né é mais para poder mostrar para vocês mesmo a gente dando uma voltinha na moto eu estou achando que é embreagem eu estou achando que não é mistura talvez não mas a alta precisa melhorar um pouquinho em cima eu estou achando com muita força só que eu não limpei a peneirinha dela ainda eu nem andei nessa moto eu andei agora porém o pistão já é vaciado o pistão já rodou o pistão já está até bem rodado aqui devido a ter andado bastante com biela com biela batendo e ela está na partida ela tem essa partida e vamos dar o pistão muito caro osion . . . . . Booth! 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 Temos que dar uma limpezinha nessa peneirinha, um olhar, uma olhadinha desse, dessa mistura Gente da Clauda e tchau obrigado! Está tudo bem? Está mudando? A boca está fresca e não está quente... O excesso vira baixa ainda, é uma pouquíssima coisa, bem pouco mesmo, vou passar por aqui e não parar lá em Henrique lá. Tá vendo, tá com excessozinho abaixo, dá pra botar mais um fiozinho lá e tampar um pouquinho abaixo, tá começando a chovejar, tá começando a chovejar, e aí tem massa aqui. O que é que é que é que é isso daqui? É isso daqui. Pouquinha coisa abaixo Essa descarga aqui é muito fechada Não, grava ele O Carnaval e Pedro vai de dois E a galerinha que assiste meu canal Tá filmando? Pedro, tudo que cai de boca Gente, será que meu filho tá sozinho Era uma matinha que tá muito boa Senta a ver Vai encher, tá em tom É só três caras que Já quer sair de lá Tá chovendo galera Tá chovendo já Não sei se tá pingando na câmera aí Tá bom pra eu mostrar os vídeos agora Já começou a chover já Essa galera aí Bota as motos no alto E não quer que eu moto pegue não Quer que ande igual Original na gasolina Vai nessa pessoal Se engana Na baixa dá pra melhorar um pouquinho Dá pra melhorar um pouquinho Dá pra tirar um pouquinho de excesso na baixa E melhorar um pouquinho alto Valeu galera Tamo junto Fique com beleza aí Galera Pra conclusão aqui Vocês viram aí a vela como que tá Vou afinar um pouquinho Ainda baixa Somente vamos ver A peneirinha A peneirinha tá aqui Tá vendo? Pouquíssima sujeira Mas ainda tem Dá pra dar uma limpeza legal Vamos limpar e a gente volta Agora sim Né Agora a gente A gente dá pra poder Colocar de volta E outra coisa pessoal Sempre quando vocês limparem a peneirinha Deu uma limpezinha aqui também Nesse canal aqui tá Ali dentro Lá naquele cantinho Costuma ficar muito sujeira Que pode comprometer seu motor Música 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 Legenda Adriana Zanotto